Cansado dos mesmos jogos chatos e sem graça nenhuma? Seus problemas acabaram! Este vídeo é o patrocínio do jogo Bulletville Um jogo frenético de tiro e plataforma em terceira pessoa Com uma jogabilidade rápida e cheia de ação Que combina a mobilidade do parkour com heróis insanos Cada um com armas únicas e habilidades especiais Inspirados nos jogos de arena do passado E com a mecânica moderna dos jogos da geração atual Meus amigos, uma mistura simplesmente perfeita Perfeito, pra jogar é só clicar no primeiro link da descrição Se cadastrar na plataforma de jogos indies GameRound E clicar em Play pra baixar o programa Depois é só abrir a plataforma, instalar o jogo e sair dando barro Uma parada bem legal é que eles estão com uma campanha no Kickstarter Pra lançar a versão final do Bulletville Se curtir o jogo, dá uma moral lá e aproveita pra deixar uma review Sincera pra eles dentro da GameRound É só clicar nesse botãozinho aqui e responder essa pesquisa super rápido Não, não, velho Clique no primeiro link da descrição e corre agora mesmo jogar Bulletville Alô filha arada linda Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal Ó, já vai preparando aquela máscara de radioatividade lá pra você entrar em Chernobyl Porque hoje é dia de vermos meus amigos as piores cópias de Friday Night Funk Achei alguns aplicativos enfadonhos na Play Store E são eles que nós vamos testar e tentar não crescer um terceiro braço aqui na gente, né Enfim, como sempre, se é um xalabaia monstro, já deixa o like logo no começo do vídeo Ajuda demais a nossa divulgação, ajuda o YouTube a alavancar as nossas produções E sinta-se mais do que convidado a se inscrever clicando nesse botão vermelho aqui embaixo E ativando também o sininho das notificações Eu tô tentando soltar quase que todos os dias conteúdo legal de Friday Night Funk Então se você gosta desse jogo que tá aí explodido nas internets Vem com nós, se inscreve no canal que é só sucesso Enfim, pega o lanchão reforçado, se ajeita na cadeirola E ó, tirem os celulares da sala Porque vai que passa vírus, assim ó, por tabela Eu não quero me responsabilizar Comidado? Vamos lá Partiu! Eu tô aqui na tela do meu Nox Que é um aplicativo aí que simula celulares Eu não vou instalar isso aqui no meu celular Principalmente agora que eu troquei finalmente, né O meu celular era de 1979 Então nós vamos testar aqui num ambiente controlado, digamos assim Eu tô aqui, como vocês podem ver, com sete versões aí Sete aplicativos dos mais variados E eu tentei fugir bastante de um aplicativo que tem na Play Store Que são as guias, né Os guias de jogo É como se fosse um tutorial ou como se jogar Eu espero não ter baixado nada disso Então vamos lá, vamos começar Pela ordem que eu baixei mesmo, não tem prioridade nenhuma Vamos começar com Electrofunk Electrofunk pra mim me lembra Tum, 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 tum Electrofunk Não fique estressadinho Calma, amor, não se expõe Electrofunk pra quem não sabe É uma empresa aí que solta os funk do Edilemon Da Mayara não sei o que lá Enfim Estamos com Electrofunk Aqui, tá tocando alguma música? Não, tá tocando nada Tá quieto Tá no alto aqui, tá no máximo Voltou Estourando minha orelha Ó, tá bem parecido, hein A gente tem o Story Mode aqui Free Play Challenge Dois Players Vamos de Free Play, né Nossa, um lag Aí a gente tem aqui, ó As músicas tem a semana 1 E a semana 2 Oxi Não, não tem semana 2 É só a semana 1 mesmo Nossa Tá, eu tenho que clicar na seta É como se eu estivesse batendo com o meu dedo na seta, né Hã? Que, mano? Mano, tá totalmente fora de sincronia Meu Deus, que horrível Que lixo E o namorado, o rosto dele é como se fosse um robô E a namorada é um robô também Um rádio, um tape Meu Deus do céu Que bagulho horrível E eu tô acertando ainda Down, down É, down sim É, isso É pra baixo Com certeza Cara, que... Nossa, que aplicativo Feito com o boga Esse aqui O cara sentou em cima da tela do celular E fez o jogo Essa é a semana 1 Mas não é a semana 1 É o tutorial E ele botou a música da semana 1 Só pra falar que tem Que, velho? Que? Que? Que jogo é esse? Não, 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 não Vitória Mas nem tem vitória Nem tem vitória no jogo Não tem tela de vitória E o meu score 32 O que significa isso? Só Albert Einstein Vai ter que descer dos céus pra falar pra nós Ah, semana 1 Vamos lá Ó, a música tá diferente Eu não lembro dessa música do jogo, não Nossa, parece um 007 com a cabeça de fita Tipo, é um Friday Night Funkin' Com a temática de robôs É isso Eles tão num lugar que tem uma pilha gigante ali É isso Basicamente Eu tenho que bater na sorte aqui Porque não tá no ritmo, né? Cês tão vendo É, tá mais ou menos, vai O legal é que ele fica meia hora jogando Ô, vou assar um pão aqui enquanto isso A cada seta eu sinto o meu cérebro assim, ó Descolando Do meu crânio E a música é infinita também, galera Ó, eu tinha feito 32 no outro, né? Esse aqui eu já fiz 37, 38, 39 A proposta não é de todo ruim Seria muito legal ter um Friday Night assim Se bem que eu acho que eu jamais conseguiria jogar um Friday Night no celular Mas, de qualquer forma Mano, a música acabou e tá rolando nota ainda Kawaii, deixa eu dar uma dica pra vocês Seleciona pelo menos uns 10 anúncios diferentes Porque se você botar o mesmo anúncio Ele se torna Insuportável Obrigado Semana 2? Não, não tem semana 2, dane-se Vou fechar essa porcaria aqui Vamos pro próximo jogo, pelo amor de Deus Sai daqui Sem perder muito tempo Friday Night Funkin' É que tem um detalhe muito importante Na Play Store, esse jogo aqui Chama Friday Night Funkin' 2 É o Friday Night Funkin' 2 Promete, hein? Promete demais É um garot... É um garotinho? Ou é a namorada que tá com a roupa do namorado? Eu já não sei mais nada Caramba, o que que é isso? Star Wars, mano O que que tá... Deixa eu pular isso aqui Mano, é isso Friday Night... Eu não vou nem falar o que eu pensei agora Que não é muito family friendly Vamos pro próximo Dance Mod Friday Funkin' 2 Não tem o Night Esse aqui é um jogo que se passa de dia, pessoal Tem umas prints da Play Store Mano do céu Olha isso Ó, assim ó Vai lá comigo, bebê Que negócio enfadonho Ah, ó Não tá tão enfadonho, não Tá legal Tá bem feito A namorada ali A gente tem o... Esse aqui sou eu dançando Na verdade, isso aqui sabe o que é? Esse aqui sou eu Quando eu preciso no banheiro E tem alguém lá usando Eu preciso me inchar Aí eu fico assim também, ó Próximo é o Pico Coitado, né, ó O que que eu tô fazendo nessa merda de jogo Tem o pai também Que isso? O pai tá bêbado Bebeu os corotem, né, seu safado Ah, o sem pai mandando a dança do Fortnite Gostei, ó Bom, esses são os personagens Vamos fazer o seguinte Ah, aqui a gente seleciona o Dancer Aí a gente tem as músicas Mano, que música é essa isso aí? É quando eu baixava o Sony Vegas Pirata E instalar o crack E tinha essa música aqui Vamos lá, play, play, play Selecionei o namorado pra gente começar Hum, ok Cara, pior que não é de todo ruim Só é ruim escolher a seta Que eu devia ter configurado o Joy-Con, né Yes Caramba, ele tá mandando um gang da Style Opa, gang da Style Mano, sai um raio de dentro do negócio Sai um raio Um raio Simplesmente Cara, ele tá dançando o Pagana Style É oficial Eu já dancei isso em muita festa de casamento Cara, esse vídeo ele vai ter que ficar com parte 2 Porque eu tô me divertindo muito jogando isso aqui Não tem parte 2 Tá, tá, agora tá começando a ficar difícil Tá, eu perdi porque não configurei os bagulhos direito aqui, né No celular, no emulador Mas tudo bem, vamos pro menu Vamos pro menu Eu vou jogar com cada um dos personagens Pra gente dar uma olhada Música Putz, só tem uma Vamos botar no Amateur aqui Que é o mais básico de todos Pelo menos pra ver se a gente libera alguma fase nova, né Alguma música nova Ó, caramba, dançando um ragatanga Gostei Música Cara, não faz sentido você apertar Música Cara, não tá ruim não Mas é aquele jogo que eles trocam a skin do personagem, né Obviamente, eles não fizeram isso aqui do zero Mas nem a pau A única coisa ruim é que as notas vêm de cima Mas isso acontece num... Tem um jogo específico que a galera gosta de jogar Que as notas vêm de cima A única coisa ruim mesmo é que não tem direção das notas Tá, vai, vai, vai ser até o infinito além De acabar logo, né A única coisa que salva é a música E a música é a do jogo, né Ha, ha, ha Impressive O modelinho 3D dela tá legalzinho Ué Resetou a música? Ah, tem um cronômetro em cima do tempo que eu tenho que durar Eu vou fazer com a namorada só pra ver se a gente ganha uma fase nova liberada, tá Nossa, falta 30 segundos ainda Cara, que tortura Música Ah, faltando 10 segundos, desgraça de jogo Sabe, o seguro de vida é burocrático Que seguro de vida? Vai cagar o seguro de vida Vamos lá, Pink Lemon, Pink Demon, sei lá como chama essa bagaça aqui A desgraceira, vamos lá, vai Vamos só dar uma olhada neles dançando Eu não vou jogar tudo de novo não, mas nem a pau Caramba, ele parece da companhia de teatro daqui da cidade, pessoal E ele só faz esse movimento? Tá, então dane-se Pico, chegou a sua vez, mano O palco é seu, é hora de brilhar, meu amigo Mostra o que você nasceu pra fazer Ó Eles mandam um passinho que dura exatamente 3 segundos e meio, né Isso que é o melhor de tudo Penúltimo personagem, hora da gente jogar com um embriagado pai Vamos ver se ele tem a dança do João Canabrava, você lembra? Do programa do... Nossa, que isso? Caramba É, ele tomou umas e ficou pro fim da festa, né Ó, mandando ver, rapaz Vou até jogar um pouquinho com ele aqui Tá muito bom ver essa vergonha ali que ele tá passando aqui E por fim, bora jogar com o Senpai, vai Sem perder muito tempo Vamos ver se ele manda dançando forte news O que é legal de fato Eu ia falar um negócio, eu não vou nem falar nada Ele não tem modelo Eu ia falar pra vocês o que é legal, que é o palco do tutorial Dá pra ver bem agora, né Já que o personagem não está na tela Gente, voltei pro menu Vamos lá, Friday Puzzle Eu imagino já o que seja isso aqui Joguinho de quebra-cabeça do Friday Night Pra gente montar as pecinhas, né Os negocinhas Só pra gente dar uma olhada, tá Vamos ver se é minimamente aceitável Ou se é um cocô Escorrendo do esgoto do Rio de Janeiro Nossa, mano Você que sobe a imagem do jogo É isso? Ah, tá, ok Tem uma galeria aqui de imagens Pra gente escolher Já pensou se tem uma thumb em mim aqui? Seria engraçado Vou pegar essa aqui que tá legal Não Tá, ok Não é de todo ruim Vai, vamos combinar Ah, o que a gente tem que fazer agora Nossa, mas as peças Elas estão meio que fáceis de saber onde estão, né Se a gente começar pelas laterais Tá bem fácil, na real Ó, essa aqui é aqui Não, essa aqui é aqui Caramba, faz 77 anos que eu não brinco de quebra-cabeça Essa aqui é aqui E essa aqui é aqui Uau Você completou o jogo Friday Night Funkin' Puzzle Chupa essa, Celbit Essa aqui você não consegue Nem com 77 neurônios Nem com 7 horas de live Você não consegue fazer Nem com a ajuda da cicada Você dá conta de fazer esse Friday Night aqui Bom, o próximo jogo Friday Night Funkin' Mobile Edition Mod Vamos ver Tá, tem um monte de botão Que é a mesma coisa E agora? Vamos lá Vamos clicar aqui Não, tá baixando o vírus Sai Sai daqui Mano, tá baixando uns APK Eu não vou, eu não vou baixar isso aqui não Mano, mano Vou dropar isso aqui Sai Má influência isso aqui Não quero não Próximo Call Friday Night Funkin' Alguma coisa Esse aqui Vamos fazer de conta que são 3 horas da manhã, hein, pessoal Ó, olha aqui no meu relógio Galera, 3 horas da manhã Vamos ligar pro namorado Vamos ligar pra ele Ah, não, ele que me liga Olha o quanto de dinheiro eu ganhei nesses dias no quarto Tô nem aí de dinheiro Ah, ele tá ligando aqui, ó Tá tocando, pessoal Ó, aqui, ó Ele aqui, ó Na tela Não, não é o Sonic, não É ele Vamos lá Como é que atende? Alô Ih, tá dormindo Alô Quê? Ih, galera É o namorado.exe Aí, namorado Você trabalha com roupa? Ah, então você trabalha pelado Desliga Vamos ligar pro pico Vamos lá, pico Arão O que que você é? Você é um desenho Não, não é um glitch, não Por que que você tá assim, mano? Chupa uma balinha de menta, meu amigo Depois você volta a me ligar, tá bom? Valeu, abraço Vamos pro último Friday Piano Esse aqui só pode jogar de sexta-feira Porque é sexta-feira, meu boy Vamos lá, pianinho Nossa, lá Feito na Unity Menos... Nossa, menos mal Olhem esse botão Que coisa horrível Parece que alguém sentou e derreteu Recomendado um headphone? Hã? Dia 1 Quê? Tá, como é que joga? Quê, mano? Já tá rolando? Vai, vai Eu quero jogar esse aqui Quê, mano? O que que tá acontecendo? Mano, que desgraça de jogo é essa? Olha isso Ah, tá Ok Achei o botão Vamos lá Vai Eu perdi, é isso? Por que a cartela não fica certa, mano? Que agonia Aqui, de novo Vamos lá Go Meu Deus, tá muito rápido E tá muito alto É essa a música? Ah, é, é, é É a música do Pink Do Pink, né? Do Parece a minha irmã tocando Detalhe, minha irmã nunca relou num piano A nota sai estourada na orelha, velho É que eu tô sangrando Ah, errou Nossa, que pena Que triste Nossa, eu vou chorar no banho agora, mano Pelo amor de Deus Vou tacar fogo no meu computador, pessoal Infelizmente, acabou Não tem como Ele está amaldiçoado nesse exato momento Mesmo jogando por emulador Tudo isso que a gente experimentou agora Vai me causar traumas eternos Pro resto da minha humilde vida Bom, meus amigos É isso Essas foram aí as Cópias absurdamente mal feitas De Friday Night Funkin' Eu acho que eu caprichei Nessa seleção Vocês estavam com saudade Desses jogos cagados Que eu sei Antes da gente terminar Eu vou deixar pra vocês No Instagram A única rede social Onde eu interajo com vocês Posto muita coisa Fora do canal Conto sempre as novidades Primeiro por lá E principalmente Troco ideia com vocês DMs, enfim Enquanto a tela tá borrada Dois vídeozinhos Basitinhos pra vocês Continuarem por aqui Friday Night Funkin' Praticamente todos os dias Aqui no canal Playlist completa Inclusive do jogo Pra vocês continuarem por aqui Última chamada Pim Pum Clica, se inscreve aqui em cima No botão do vacilão Manda pra 510 amigo Bora bater um milhão Pelo amor de Deus Não aguento mais Nos vemos no próximo vídeo Se cuidem, bebam bastante água Xalabaias e tchau Se fosse namorado Ia tá chorando agora Pim 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 Pim